DJ Pedrinho de Itamaracá Ela não é santa e nem faz questão de ser Ela quem comanda quando começa a descer Ele tira a onda, faz o grave estremecer Paredão balança, é de enlouquecer Eu sei, cê tá me querendo, tá se envolvendo Já me viu descendo e tá pedindo mais Bate tão veneno ao som do momento Você tá podendo, mas eu posso mais Irresistível, ela num baile Toda soltinha desce pra mim Eu vou pra cima, ela me para Tá no comando e quer conduzir Cheia de marra, não tem medinho Não perde a pose, sabe curtir Cara de santa e recatada Mas na balada ela sai de si Ele nunca para, seu grave tá batendo forte Me dispara, se acelera Me coloca assim, me arrasa Sua pressão parece não ter fim Ele é batida, ela é o balanço A gente é sucesso, deu certinho Ela não é santa e nem faz questão de ser Ela quem comanda quando começa a descer Ele tira a onda, faz o grave estremecer Paredão balança, é de enlouquecer Ela não é santa, ela não é santa e nem faz questão de ser Ela é quem comanda quando começa a descer Ele tira a onda, faz o grave estremecer Paredão balança, é de enlouquecer Ela não é santa, ela não é santa e nem faz questão de ser Ela quem comanda quando começa a descer Ele tira a onda, faz o grave estremecer Paredão balança, é de enlouquecer Ela não é santa e nem faz questão de ser Ela é quem comanda quando começa a descer Ele tira a onda, faz o grave estremecer Paredão balança, é de enlouquecer DJ Pedrinho De Itamaracá